ZYD nove meia sete, canal duzentos e dez, classe A, diário, operando em oitenta e nove vírgula nove megahertz. Uma emissora do Grupo Diário da Região, Mirasol, São Paulo. Diário em instantes, transmissão do horário eleitoral gratuito. Logo após, seguimos com nossa programação normal. De acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete, resolução TSE vinte e três mil seiscentos e dez, barra dois mil e dezenove, em cinco segundos. Propaganda eleitoral gratuita. Rádio doze, com Júnior Risse. Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa doze Júnior Risse, vice Valéria. Olha, Júnior Risse fez e quer fazer o que for de melhor pra Mirasol. E na atual administração, avisos foram dados, mas parece que foi em vão. E às vezes, a verdade dói, mas tem que ser dita. É uma pena, Edson, que você escolheu o lado da mentira. Embora você já tá com uma idade bem avançada. Você sabe muito bem, e eu falei pra você pessoalmente, o que que você fez errado. Que você deixou um time clandestino, fantasma, se instalar debaixo das arquimancadas do campo do Mirasol. E você viu, eles comercializaram quase vinte milhões de reais de jogador em um ano e pouco, em dois mil e quinze e dezesseis. Quando você veio pedir o apoio pra mim aqui, você escondeu isso. Você não me falou isso, porque se tivesse falado, você não teria tido meu apoio nunca. Não queria nem tocar nesse assunto, mas é muito chato, né, um delegado de polícia se prestar esse tipo de serviço. É a mesma coisa que você pôr a raposa dentro do galinheiro. Vergonha pra polícia civil, é uma vergonha pra nossa cidade. Todas as pessoas de bem que estavam perto de você, saíram de perto nessa ocasião. Não fui só eu não, tanto é que tem mais dois outros candidatos. E tem mais vereadores que saíram de perto. Toma atento, mano. Viu, uma das virtudes de Júnior Risse é a sinceridade. É por isso que eles não querem o nosso futuro prefeito pela terceira vez governando a cidade de Mirasol. Mas isso quem decide é você, é o povo quem decide. Não tenha dúvida, no dia seis de outubro, vote na verdade. Vote em quem faz e mostra. Vote Júnior Risse doze. Viu, uma das virtudes de Júnior Risse. Viu, uma das virtudes de Júnior Risse. Viu, uma das juez doze. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. Viu, uma das virtudes de Júnior Risse. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. 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 Vote cinquenta. Você conhece alguém que já passou horas na UPA esperando atendimento? Você conhece alguém que não consegue remédio na farmácia central? Você conhece alguém que não consegue vaga em creche? Infelizmente, essa é a realidade da nossa cidade atualmente. Chegou a hora de deixar esse tempo para trás. Para frente, Mirassol. Para a nossa gente brilhar, o voto é cinquenta. Adriano Nascimento, prefeito. Começa agora o programa da Rádio 44, na coligação União por Mirassol. Os partidos União Brasil, Solidariedade, Federação, PSDB, Cidadania, com Cato Navarrete, prefeito e doutor Navarrete, vice-prefeito. Por falar em mobilidade, como é que o senhor vê o transporte público hoje em Mirassol? É muito deficiente. O transporte público, os ônibus não têm cinto de segurança para as crianças. Eles falam até que estão meio sucateados. Isso aí realmente deprecia. Eu acho que tem que fazer convênios com o governo estadual, com o governo federal, e adquirir ônibus novos e trocar essa frota antiga, para que dê mais segurança, um transporte mais digno, um transporte com qualidade para as crianças. O senhor já recebeu reclamações com relação à qualidade do transporte público Mirassol? Sim, sim. Já de moradores, já também ouvi na sessão da Câmara várias vezes, várias vezes reclamações dos vereadores quanto à qualidade e os horários também desses transportes públicos. Então, eu estou ciente, Cato está ciente, isso aí é uma preocupação do nosso governo de melhorar muito esse transporte público. Até em consultório o senhor já ouviu reclamação sobre o transporte? Seguramente, no consultório também tem muita reclamação disso aí, as mães reclamam, tudo, sempre recebe. Tum, 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 agora é quarenta e quatro. Tum, 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 agora é quarenta e quatro. É quarenta e quatro. Em Minagora o programa da coligação, o Leão por Mirassol. Tum, 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 agora é quarenta e quatro. Cinquenta e cinco Mirassol está em plena transformação obras, melhorias e investimentos que fazem da nossa cidade um exemplo de desenvolvimento e tudo isso graças ao compromisso e ao trabalho sério do prefeito doutor Edson cinquenta e cinco e do vice Beto Férez Cinquenta e cinco E quando falamos em progresso e na mudança que está acontecendo, quem conhece e confia está junto nessa caminhada dois médicos muito respeitados e conhecidos por todos também apoiam essa transformação Doutor Diego e Doutora Rubiane, nomes fortes em Mirassol, compartilham seu apoio à reeleição de doutor Edson e Beto Férez Cinquenta e cinco Vamos ouvir agora o que o doutor Diego tem a dizer sobre o futuro de Mirassol e porque ele acredita na continuidade do trabalho de doutor Edson e Beto Eu sou o doutor Diego obstetra de Mirassol e estou aqui hoje para manifestar o meu apoio a minha confiança para o doutor Edson Eu tive a confiança da cidadania de Mirassol das famílias que depositaram essa confiança no nosso trabalho Hoje eu deposito essa confiança no doutor Edson para nortear a prosperidade da nossa cidade tão querida E agora a doutora Rubiane fala sobre quanto nossa cidade mudou e sobre o apoio a quem está fazendo a diferença Sou Rubiane médica otorrinolaringologista em Mirassol há mais de trinta anos Tenho que expressar o meu apoio à candidatura do doutor Edson para a reeleição porque percebo uma melhora na área da saúde de forma expressiva com cirurgias de pequeno e médio porte sendo realizadas dentro da cidade de Mirassol assim como o atendimento das UBS com novos médicos e também vendo a projeção para o futuro através do hospital São Pedro que é uma esperança para todos nós Eu voto no doutor Edson Cinquenta e cinco Com o doutor Edson e Berto Férez Mirassol viu a revitalização da rodoviária a construção de um novo complexo da saúde a modernização com iluminação LED nas ruas e muito mais é uma cidade que avança que cuida da sua gente e se prepara para o futuro e esse trabalho está apenas começando é por isso que cada vez mais pessoas se juntam a essa campanha Mirassol sabe o que quer sabe que com doutor Edson Cinquenta e cinco e Berto Férez o futuro será de mais desenvolvimento mais qualidade de vida e mais oportunidades no dia da eleição vote por quem trabalha por você doutor Edson Cinquenta e cinco e Berto Férez para continuar construindo uma miração melhor Cinquenta e cinco Está começando o programa do Republicanos Vote dez do Nega Prefeito em Ara Vice no programa de hoje iremos falar a respeito do transporte para os estudantes nas cidades vizinhas e também a conclusão do hospital de Mirassol fala do Nega a juventude precisa de incentivo e cuidados seja em cultura lazer esportes garantirei transporte gratuito para os que estudam nas cidades vizinhas a saúde é um problema recorrente estamos em tratativas para que aconteça o hospital municipal isso será uma realidade vote dez do Nega e Ara não se esqueça seis de outubro é dez do Nega e Ara dia seis de outubro vamos votar no do Nega número dez é Mirassol pra frente com o do Nega o prefeito da gente número dez número dez número dez termina aqui a propaganda eleitoral gratuita diário diário